Fala galera que se liga no canal, vem para o Canadá com o Lomanto Duta e hoje com mais um vídeo para vocês aqui viu Vai estar fazendo a mudança de ar aqui com neve, bastante nevasca hein Mas antes pessoal da gente continuar com esse vídeo, eu peço a vocês que possam curtir, compartilhar e se inscrever hein Porque ajuda muito a gente aí, nos motiva a trazer mais novidades para vocês Vamos lá? Fique ligado, roda a vinheta! E aí galera, hoje é um dia de bastante nevasca aqui, como vocês podem ver A gente acabou terminando a área um pouquinho mais cedo hoje aqui, olha como que está aqui gente Dá uma olhadinha para vocês verem aí Estou mostrando para vocês essa mudança de área aqui Embarcando uma máquina ali, vocês já viram em um vídeo anterior aí, como é feito o embarque né Botei registrar para vocês aqui, a nevasca que está aqui ó O cavalinho já está ali se posicionando também, a gente está pode ir mudando de área aí Vai cavar ali no top, olha Dá para vocês verem aqui A gente vai cavar ali no top, olha Vem gastando para a valinha ali no tranche Ele vem rápido e prático Vai estar saindo dessa área aqui Para mim vai ficar bom pessoal, um pouquinho mais perto de casa Pelo menos uns 20 minutinhos mais perto de casa Eu já estou gastando uma hora até o trabalho né Vamos dar uma hora mais perto aí Mas quero registrar o momento aqui, olha como é que está hoje aqui hein Bastante neve mesmo aí, bem escorregadio Há um perigo muito constante aqui né Com as estradas regadias, mas tem que redobrar a tensão aí Vocês terão noção, minha orelha começou a congelar bastante aqui Colocar aqui, colocar aqui o meu capote aqui para poder me proteger um pouco aí Muito frio Nervando bastante Guardando aí para a gente estar Partindo para outra área aí Olha como é que está aqui gente Muito frio mesmo É isso aí pessoal Galera eu vou pedir a vocês aí Que me sigam no Instagram Deixar o endereço aí embaixo aí na descrição Que lá eu estou postando bastante novidades para vocês também aí O dia a dia aqui no Canadá Dia a dia aqui na operação de máquina Para quem gosta, entendeu? Então dá uma forcinha para a gente aí no Instagram Vai fortalecendo aí que isso nos motiva bastante mesmo Ajuda Estou recebendo bastante mensagem aí Motivacional de bastante gente aí Então isso aí para nós é o combustível Para trazer mais novidades para vocês aí dia a dia Agora está tirando o pino ali para poder estar Tirando o cabeçote Para poder estar fazendo a mudança A gente vai enfrentar aí uma hallway né Que seria autopista Então Então é tirar o cabeçote mesmo ali Para poder até um sistema de segurança né Olha a carretona top Galera conversei com o prancheiro aqui Vou filmar aqui dentro da cabine aqui Da Do cavalinho aqui Da truck aqui Dá uma olhada aí A gente vai abrir para ver né Aqui ó A galera tem curiosidade aí ó Lá de comunicação O cafezinho deles ali ó E atrás aqui Ramona Passa aí ó Top hein Top de linha aí Gostaram? Deixa nos comentários para a gente aí pessoal O que vocês acharam aí Top de linha né Aí galera como é que fica aqui Sem o cabeçote né Está tudo amarrado já Pronto para a mudança Vamos lá então Segui ali O trailer já está ali na frente Ó E a gente vai seguir Bora lá E é isso aí galera Mais um vídeo para vocês aqui Para o canal Top de linha hein Olha como é que está aí E é isso aí pessoal Não se esqueça de escrever Compartilhar Deixar o seu like hein E a gente vai estar trazendo mais novidades para vocês aí Beleza? Um forte abraço Até a próxima Valeu!